Música Respeitável público, vocês estão prestes a entrar em um universo de fantasia, imaginação e sonhos. Deixem o resto do mundo e todos os seus problemas do lado de fora. Se acomodem em suas cadeiras, abram as suas mentes e permitam que possamos conduzi-los em uma viagem a um universo espetacular. E o nosso show começa assim. Música Música Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar! Eu vou pegar! Tchau, tchau 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 Eu acho que você já usou pro John, segura, isso, aqui, na pontinha, isso, aí, muito bem, agora sim, e aqui galera, bate pra provar que é real, pode me dar uma batidinha assim, devagar, vai, mais forte, aí, tá bom, muito bem, obrigado, eu vou colocar aqui de volta, isso, olhando pra frente, faz cara de mágica, muito bem, agora passa a varinha aqui em cima, e é só falar as palavras mágicas, igual no Harry Potter, tá? Abra cadáver, pirim-bim-bim, os originais, não se dê, z-o-ri-gi-na-liza, pronto, pessoal, Cadê os aplausos dela? A vida sem poderes, meu Deus, Mãe, sou o meu, Ricardo, de Fuzado, pra não cair. A vida sem poderes, meu Deus, 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 Quem gosta do Joe? E quem gosta de apanhar? Eu, você também é minha. Música Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, João, 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 João! Música 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 Música